O São Paoli estreou, o argentino deu caro, Diogo Mesquita, boa tarde. Boa tarde, Lia, é isso aí, o argentino estreou, mas foi a única estreia do Santos empate em 1x1 lá na Arena do Corinthians. O gol do Santos foi marcado pelo zagueiro Pedro Henrique, gol contra, portanto, só assim o Santos conseguiu fazer o seu gol de empate. O que se viu em campo foi aquilo que todo mundo havia falado, a gente comentou bastante durante a última semana no esporte. Em discussão, o Santos precisa urgente de peças para montar um elenco para 2019. Ano passado, o Santos fez um ano terrível durante toda a primeira metade do campeonato, brigou para não cair, levantou, melhorou um pouquinho, saiu daquela zona desconfortável, mas terminou em uma zona que não condiz com a grandeza do Santos. E esse ano, além de não terem contratações novas, peças importantes saíram, o Gabriel Barbosa não está mais no elenco, o Gabriel foi o artilheiro do Santos na temporada, e o lateral esquerdo, Dodô, que também foi um grande jogador do Santos na última temporada, também deu ao Deus, não acertou aí a renovação de contrato ou até uma contratação em definitivo. O Bruno Henrique, que ele é hoje um dos principais jogadores do time, é muito valioso, tem sido sondado aí por grandes clubes, Flamengo e Cruzeiro correm atrás do Bruno Henrique e ele possivelmente deve deixar o Santos. Ontem não fez uma boa partida, não teve aquela intensidade que normalmente ele aplica em campo, corre, busca, pede bola. Ontem não foi o Bruno Henrique que a gente está acostumado. O Jorge Sampaoli, na primeira coletiva dele pós-jogo, ontem no domingo, falou um pouquinho sobre esse assunto e em um tom ainda meio educado para não começar as avenças logo no início do ano, pediu reforços e pediu um Santos forte para 2019. Vamos ouvi-lo. Eu, quando vim a Santos, vim a um equipe com muita história, que me ilusionou chegar aqui e temos que estar à altura da história de Pelé, de Neymar, de Ronaldinho. É um equipe grande que proponga. Venimos com uma expectativa que expressamos ao presidente e o presidente está em busca de contentar nossos pedidos. Estamos trabalhando nisso. Esperemos que no curto prazo, com o trabalho que estamos fazendo, se podam cumprir esses objetivos para que Santos tenha a possibilidade de competir com equipos já formados aqui no Brasil, que têm já mais tempo de trabalho e nós temos que, mais além do trabalho que podamos lograr, contar com um equipe extremadamente competitivo por a história, por a história do clube. Seguramente, no curto prazo, estabeleceremos a possibilidade de concretar isso que venimos pedindo e trabalhando conjuntamente com o presidente. Ojalá que se dê pronto e que tenhamos a possibilidade de ter o que Santos merece. Aí, o técnico Jorge Sampaoli, que também polemizou em outros assuntos, o goleiro Vanderlei, que ontem fez pelo menos dois milagres, duas belas defesas. O Sampaoli havia, no início da semana, pedido a contratação de um goleiro que jogasse com os pés algo. Queria criar uma concorrência aí para o goleiro Vanderlei. O Vanderlei respondeu, falou que ficou chateado pela forma como essa notícia foi veiculada. O Sampaoli disse que não era bem assim, que precisava analisar o Vanderlei direito, mas, de qualquer forma, é um início de polêmica se criando no ambiente do Santos, que já não é dos melhores logo no começo de 2019. Gabriel. É, inclusive, valeu Diogo. Inclusive, houve uma notícia divulgada pelo Flávio durante a nossa transmissão da Copa São Paulo, que o jornalista lá da Argentina escreveu no Twitter que o Sampaoli teria uma reunião com a diretoria do Santos, que as coisas estavam enroladas, que o Sampaoli estaria chateado porque a diretoria prometeu reforços e ainda não chegaram esses reforços. Então, parece que a coisa já começa a se complicar também lá pelos lados do Santos, né, Bruno? A verdade é que um reforço só até agora. É, o presidente do Santos falou que amanhã ele deve anunciar dois jogadores, mas, de qualquer maneira, é pouco e o Jorge Sampaoli, ele é um treinador que tem mercado em outros lugares. Eu não tenho como dizer, não, ele vai sair do Santos agora porque não tem reforço. Não tem essa informação e não acredito que isso vai acontecer agora. Mas, na convivência, nos próximos meses, se não cumprirem o que combinarem com ele, o cara cai fora. É uma relação profissional. No Brasil, a gente ainda leva muito essa relação com o time de futebol como uma coisa de paixão, meio épica, meio que o cara tem que se sacrificar pelo clube. Não é, é uma relação profissional. O clube tem que dar condições para o cara trabalhar e o cara tem que fazer o melhor trabalho possível. Se ele sentir que ele não tem condições de fazer o melhor trabalho possível, ele vai cair fora. Então, é esse... o Jorge Sampaoli, esses caras que vêm de fora, eles têm uma visão mais direta, mais profissional. Não tem aquela visão de amor, não, uma grande instituição. Não, é profissional. Dá para mim fazer meu trabalho bem feito aqui? Ótimo, vamos lá, vou fazer o máximo. Não dá, eu vou cair fora. E sobre o jogo, rapidamente, uma postura mais agressiva do Santos, que é como o Sampaoli trabalha, posse de bola, claro que falta intensidade, falta um acerto, falta mais qualidade para criar espaços, mas para um primeiro jogo eu gostei. Um Santos que tinha a bola, não deu muitos contra-ataques, é um bom início, mas claro que faltam peças para fazer algo melhor.